Você tem grau de murpia e está em busca das lentes realmente mais finas para o seu grau, correto? Porém, são várias e várias opções no mercado de trabalho que mais te confundem do que te ajuda. Afinal, qual é a lente perfeita para um óculos mais fino e esteticamente agradável? Olá, eu sou o Perdão Scope e hoje eu quero te ajudar a ter um óculos com lentes mais finas para a miopia. Para isso, eu vou te explicar o que afeta a espessura das suas lentes, algumas opções de lentes que tem no mercado e com base em tudo isso, te ajudar a escolher qual a lente ideal para o seu grau e as suas necessidades, além de te passar algumas orientações bem valiosas. Então, vem comigo que eu vou te explicar tudo. E caso você ainda não nos conheça, nós somos a Lanscope, um serviço inovador de troca de lentes mais finas pela internet que permite que você tenha novas lentes muito finas sem precisar sair de casa. Se você quiser saber mais sobre nós, é só você acessar esse link aqui embaixo que estará na descrição desse vídeo e seguir a gente aqui no nosso canal no YouTube para se manter informado e saber mais sobre nós. Agora sim, bora para o vídeo! O primeiro passo para escolher lentes mais finas para a miopia é entender o que que deixa uma lente mais fina ou mais grossa. Afinal, nós já vimos vários casos de grau alto ou moderado de miopia em que as lentes acabaram ficando grossas principalmente nas bordas e formando aquele famoso efeito indenegiado fundo de garrafa. Então, vamos lá para eu te explicar o que que pode deixar uma lente fina ou grossa. O primeiro ponto é o índice de refração das lentes. Mas o que que é isso? Você deve estar se perguntando. Parece algo muito complexo. Bom, na verdade é bem simples. O índice de refração se refere basicamente à espessura da lente. Então, quanto maior for esse índice de refração, mais finas as lentes serão. E o melhor de tudo, é muito fácil identificar o índice de refração de uma lente. O índice de refração, ele geralmente está do lado do nome do material da lente. Vamos dar uns exemplos aqui? Por exemplo, lentes de policarbonato 1.59. O índice de refração dessa lente é 1.59, que está logo ao lado do material, que é o policarbonato. Um outro fator que afeta a espessura das lentes é justamente o grau da sua receita de óculos. Pois, quanto maior for o seu grau de miopia e de astigmatismo, caso você também tenha, mais grossas as lentes ficam. Então, uma pessoa que tem alto grau de miopia vai acabar tendo as lentes mais grossas do que uma pessoa que tem baixo grau, por exemplo. Podemos fazer, inclusive, uma relação entre esses dois fatores que afetam a espessura do óculos. Pois, quanto maior for o seu grau, maior precisa ser o índice de refração para as suas lentes ficarem finas. Para você entender bem o que eu estou falando com relação a isso, repare nessa imagem aqui. Essa imagem está mostrando várias lentes com base no índice de refração e no grau de miopia. Então, por exemplo, repare que a lente mais fina dessas é a que tem o maior índice de refração e o menor grau. Enquanto a lente mais grossa é a que tem o maior grau e o menor índice de refração. Ou seja, o recomendado a se fazer é, com base no seu grau de miopia, escolha a lente com o índice de refração, que não vai deixar a sua lente muito grossa. E um fator bônus que pode afetar a espessura do óculos é o tamanho da armação. Pois, quanto maior for o aro da armação, mais grossas as lentes podem ficar. Por conta disso, quem possui alto grau ou moderado grau de miopia precisa dar preferência às armações menores. Pois, assim, você terá mais chances de ter menos distorções e um resultado estético melhor. Agora, sabendo os fatores que afetam a espessura de uma lente, está na hora de analisar as opções de lente que tem no mercado. Agora, com você sabendo que as lentes mais finas serão aquelas que tiverem o maior índice de refração. Sabemos que são várias opções no mercado óptico. Então, aqui nesse vídeo, nós vamos citar algumas opções de lentes que tem no mercado para você analisar. Então, vamos lá para eu lhes apresentar. Vamos começar pelas lentes de policarbonato 1.59. Com 1.59 de índice de refração e feitas de policarbonato. Um material leve, resistente e que proporciona um óculos fino. Por conta desse índice de refração, ela geralmente é recomendada para quem tem médio grau de miopia. Próximo, nós vamos para um grupo de lentes, que são as lentes de alto índice. Eu vou citar três dessas lentes aqui para vocês entenderem. A primeira são as lentes de resina 1.67. Feitas de resina, que também é um material leve e resistente, além de trazer uma boa nitidez. E o seu índice de refração 1.67 torna ela indicada para quem tem grau moderado ou alto de miopia. Outra lente que é alto índice que temos são as lentes 1.74. Outra que também é feita de resina e com 1.74 de índice de refração, tornando ela recomendada para quem tem alto grau de miopia. Lembrando que essas são as lentes de alto índice mais comuns no mercado óptico tradicional. E uma outra lente de alto índice são as lentes Tokay 1.76. Também feitas de resina e com 1.76 de índice de refração. Essas, inclusive, são patenteadas como as lentes de resina mais finas e com maior índice de refração do mundo. Além de possuírem o melhor custo-benefício para quem tem grau alto ou moderado de miopia. Inclusive, nós da Lanscope somos pioneiras da comercialização dessas lentes. Por fim, a última lente que eu vou citar aqui para vocês são as lentes de vidro ou lentes de cristal, feitas de vidro e que geralmente possuem em torno de 1.80 e 1.90 de índice de refração. Essas são as lentes com maior índice de refração que existem. Porém, elas só são recomendadas e indicadas para quem tem um grau muito elevado de miopia que não chegue a um bom resultado com as lentes de resina. Isso porque as lentes de vidro são muito pesadas e frágeis e costumam ter um preço muito elevado nos mercados. Bom, agora você já sabe algumas opções de lentes que tem no mercado. E agora você também sabe que para escolher a melhor lente e a mais fina também, é necessário avaliar vários fatores, como o índice de refração, o material, o preço, as vantagens, entre outros fatores e detalhes. Avaliando tudo isso, você vai chegar numa conclusão de qual que é a lente mais fina e melhor para você dentre essas que eu citei ou até mesmo alguma outra lente que não foi citada nesse vídeo. O importante é pesquisar bastante. E se você quiser mais ajuda, permita-me que nós da Lanscope queremos te ajudar ainda mais. No nosso site nós oferecemos lentes mais finas para miopia e para todas as outras necessidades lentes usando a tecnologia ao nosso favor. Independente se você tem grau alto, moderado ou baixo, não importa. Nós te ajudamos a ter a melhor versão do seu óculos e por um preço justo. E é muito simples. Todo o nosso processo de compra é feito de maneira online e no nosso site. Se você tiver qualquer dúvida, pode nos contatar no WhatsApp, no Instagram, no e-mail, entre outras redes sociais. Para calcular o valor das lentes mais finas para o seu grau, basta apenas acessar esse link aqui embaixo e preencher o formulário com as informações da sua receita. Você ainda encontrará várias dicas no nosso site de maneira totalmente gratuita. O link estará também na descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal da Lanscope. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa um gostei para nos ajudar ainda mais a gente aqui no nosso canal. E também comentem aqui qualquer dúvida que vocês ficaram com relação ao conteúdo do vídeo. Nós da Lanscope estamos prontos para te ajudar com relação a isso. E se você gosta de nós e gosta do nosso canal, do nosso conteúdo, dos nossos vídeos, então se inscreva no nosso canal e ainda ative o sininho de notificações aí para você receber notificação toda vez que lançarmos algum vídeo novo no nosso canal. Então agora é só acessar o nosso site e se surpreender com uma maneira inovadora de ter um óculos com lentes finas e sem sair de casa. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!